Se você tá aí do outro lado e gosta de se sentir bem, acima do peso, com esse monte de gordura, braço gordo, barriga gorda, perna gorda, beleza, eu não sou contra de jeito nenhum. Cada um escolhe pra você o que quer. Mas comigo não deu certo. Eu não gostava de ver isso no espelho. Eu tinha nojo de ver isso no espelho. Isso me perturbava, eu tava sem autoestima, eu tava triste, eu tava me sentindo muito mal. Então, por isso que eu resolvi mudar. Então, se você tá aí do outro lado criticando ações das pessoas, você fez o que por você? O que você faz por você? Você está gorda? Você está magra? O que você escolheu pra você? Porque eu escolhi estar bem comigo mesma, estar feliz comigo mesma. E do jeito que eu estava, eu não estava feliz. Eu estava deprimida, eu estava depressiva, eu não estava feliz. Então, faça suas escolhas. Escolha o que é bom pra você. O que faz você se sentir bem, mulher, linda, com alta estima. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada.